A região de Paranaíba não registrou nenhum caso de feminicídio no primeiro semestre. O Alex Santos traz mais detalhes pra gente. E a região de Paranaíba, que compreende os municípios de Paranaíba, Aparecida do Tabuado, Cacilândia, Chapadão do Sul e Costa Rica, também Inocência e Paraíso das Águas, não registrou nenhum caso de feminicídio no primeiro semestre de 2023. No mesmo período do ano passado, três casos haviam sido registrados na região, que tem mais de 163 mil habitantes. Os crimes de roubo à residência e veículos tiveram redução de menos 50% no período analisado. Aparecida do Tabuado apresentou uma redução de 15 anotações de roubo em 2022 para oito este ano, menos 46,7%. O roubo em via urbana teve a maior redução, menos 63%, com 11 ocorrências em 2022, para apenas quatro casos em 2023. Já Cacilândia diminuiu em 50% os roubos a veículos e 47% os roubos em vias urbanas. Enquanto Chapadão do Sul observou uma redução de 33,3% e 29,2% nos crimes de furto a veículos e residências, respectivamente. Já em 2022, Costa Rica registrou cinco homicídios no período analisado e dois neste ano, com uma redução de 60%. Os furtos à residência também tiveram considerável redução, menos 39,3%, de 28 para 17 este ano. Dos 16 casos de furtos identificados no ano passado, Inocência registrou 12 neste ano, menos 25%. Já o município de Paraíso das Águas viu os crimes de furto saírem de 36% em 2022, para 20, menos 44,4%. Já em Paranaíba, os crimes de furto tiveram redução de 33%, foram 460 registros em 2022 e 308 até julho deste ano. O tenente-coronel Paulo Ribeiro dos Santos avaliou que este resultado se deve à integração das forças de segurança pública locais, entre polícia militar, civil, contando sempre com o apoio do Ministério Público e do Poder Judiciário nas ações para prevenir e reprimir a prática de crimes. Ele também destacou que, além da integração existente entre os órgãos, os investimentos do governo do Estado na capacitação, formação, aquisição de armamentos, equipamentos de proteção individual e destinação de viaturas policiais para redução, também foram fundamentais para a redução dos índices criminais de furto e roubo aqui na região de Paranaíba.